Fala meus amigos, como é que vão as coisas por aí? Como é que está o plantel de vocês? Coloque embaixo na descrição, curte, comente, manda esse vídeo para um amigo, faça o nosso canal crescer junto, que isso é tão importante, e hoje o membro ativo do nosso canal vai falar um pouco do que aconteceu durante a semana dele, e aí é interessante, o que mais me chama a atenção nos vídeos que eu recebi dele, que é o Paulo, esse parceiro, esse cara que tanto contribui com a gente nos sistemas hidropônicos pelo Brasil, ele vai relatar a forma que ele coloca também a suplementação dentro da caixa de solução nutritiva, é uma prática que eu não uso fazer, que é completar a solução nutritiva, como vocês sabem, eu troco de 8 em 8 dias tudo, trocando de 8 em 8 dias, eu não preciso fazer suplementação, fazer aditivo na solução nutritiva, só que o Paulo é aquele cara da matemática, aquele cara que gosta de fazer muita conta, então assim, assista o vídeo dele completinho, que vocês vão entender o que eu quero dizer com o cara que faz conta, ele sabe certinho a quantidade que ele tem que jogar, para dar a condutividade elétrica certinho, o EC da solução nutritiva, o Paulo é esse camarada aí que ajuda a gente a construir esse canal e potencializa ainda o que a gente não sabe dentro do sistema hidropônico, que ninguém sabe de tudo, vamos falar a verdade, Paulo, e aí, você vai falar tudo o que aconteceu esses dias, daquelas mudas que você já jogou fora, que você começou de novo, conta para nós essa história toda aí, fazendo favor. Bom dia, seguidores do Hidroponia Wagner Canal, sou o Paulo Teixeira de Jussara, Goiás, vou fazer um vídeo aqui, relatando a semana, tá? Mostrando uma técnica de plantio também. Eu comprei uma placa de isopor, de 5 centímetros, por um metro, aí eu pego, coloco as placas em cima, marco onde tem que cortar, depois corto, eu planto a seco, gente, aí, ó, tá aqui, coisa, você pode plantar a seco, você mora o dia que você quiser que ela germina. Respondendo algumas dúvidas do, dos telespectadores do Hidroponia Wagner Canal, eu fazia assim, ó, eu usava a espuma 1.9.9 e expandi o buraco, para fazer muda de coelho, mas estava dando trabalho demais, ficava uma muda muito feia. Aí eu comprei a espuma de ruta, 2,5 por 2,5 por 2,5 por 2. Aí eu pego uma pilha, aqui tem um sinal de mais, ó, aí eu coloco aqui, ó, empurro ela até chegar no P, aí é o buraco ideal, para plantar o coentro. Depois que eu passei a adotar, essa espuma de 2 meses, com as mudas bem uniformes, aí, ó, cabe de 35 a 40 sementes de coelho, aí, nesse buraco expandido. Assim não é muito bom, quebra tudo, dá muito trabalho, na espuma de 1.9 expandida. As placas de isopor, depois de cortada, fica assim, ó, cada um cabe uma carteira de espuma. Respondendo as dúvidas da germinação do coentro, o que aconteceu? Você pega aqui, põe uma por baixo, outra por cima fazendo sombra, né, e põe no escuro. Aí, ó, esse coentro aqui tem, ele tem 2 dias de plantado aqui. Uns 5 ou 6 dias, você já pode levar para fora, ele está todo germinado. Fiz o mesmo com a salsa, está aí, ó, a salsa leva uns 14 dias para germinar, é complicado esse trem, viu? Nossa Senhora, é tão difícil demais. Além de tapar do coentro, fica no escuro, viu? Um quarto bem escuro. É de 5 a 6 dias para levar para o sol. Dando continuidade sobre o plantio, né? Essas aqui é a muda de refugio, eu baixei elas para o final do berçário, se elas desenvolver, eu passo para o cano definitivo, né? Essas aqui é a novas mudas, essa aqui é a americana Tieta, lançamento da sacata, foi lançada acho que o ano passado. Essas aqui, a espuma que eu dividi, aquelas espumas ali, eu não dividi. Eu estou tendo muito problema com o estiolamento aqui de muda. Para o meu buraco ser grande demais, as mudas, não faz sombra, entendeu? Aí demora no desenvolvimento de raiz. Acho que eu vou diminuir o estiolamento dela, trabalhar com ela menos estiolada. Aqui é o coentro que eu plantei na espuma 1.9, 1.9 expandida, que eu estava falando para você que dá problema, não sei quebrar, vira maior bagunça, não fica bom. E para fazer um pacote bom, você tem que usar duas células. Tem uns que quebram, que fica, aí vira aquela bagunça. Aqui as novas mudas na célula de 2,5 por 2,5, elas ficam bem uniformes, na hora que germina, eu já divido, coloco aqui no berçalho, eu limitei, Wagner, o agrião e o hortelã para fazer berçalho de tempero. Você mandou focar no tempero, por enquanto não produz alface, eu estou focando. olha como é que fica bonita as mudinhas na espuma 2,5, bem uniforme, fica maravilhoso. Paulo Teixeira, para a hidroponia, Wagner Canal, estamos continuando, tem mais vídeos, vamos dar continuidade, porque só pode passar 2 minutos e 30 segundos. Dando continuidade, aqui eu replantei agora no dia 24 de março, eu estou desde o dia 15 de janeiro tentando produzir, já perdi 4.100 plantas, mas agora estabilizou. Eu estou trabalhando com um EC baixo agora, com um EC, onde a água dá 1,2, a água tem 0,24, 120 ppm, eu estou trabalhando com um EC agora. As raízes estão desenvolvendo bem, pode ver as plantinhas, não tem nada queimado, não está podre mais. Essas aqui, a brida, estou achando ela muito lenta, eu vou replantar a caipira, pois é, agora replantei dia 24, agora está, está pleno vapor. Agora já está 28 graus, o sol aqui, hoje o calor vai chegar a 36, a insolação vai chegar a 50 graus nas plantas, está com 2 sombrite, ergui meu sombrite, 2 sombrite não, está com sombrite, de 50%, ergui, aqui baixou, vou ter que erguer o arame. Pois é gente, essa aqui é a Americana Malhen, aqui tem muito percevejo, percevejo estraga a planta assim, já bati minha calda para trips, estava cheio de trips, o vinagre, o óleo e o detergente com alho, agora para percevejo, vou adicionar borra de café, borra de café fermentada, tipo 4 colheres por litro, então já que eu tenho vinagre na minha solução, eu não preciso disso, só basta adicionar a borra de café para espantar os percevejos, os percevejos fazem esse estrago aí, está vendo, as mudinhas estão belezinhas, o que eu estava falando da muda estiolada, ela não faz sombra no buraco, aí fica ruim, o desenvolvimento das raízes fica lento, aí eu quero diminuir o estiolamento, para ela já sair tampando o buraco, aí ó, nessa safra eu vou colher, minha casa de máquina, essa aqui é a caixa de mil, essa caixa aqui é maior do que essa, essa aqui eu uso uma bomba de meio cavalo, com compressor de 50 litros por mil, essa aqui usa a bomba, o Wagner perguntou que dia, acho que é a bomba, TH16, de 3 quartos de cavalo, vou mostrar, a solução que eu estou usando para mil litros, 750 gramas de cálcio, 500 gramas de potássio, 250 gramas de magnésio, 150 gramas de fósforo, 30 gramas de ferro, 40 gramas de micro, faço uma cauda de 5 litros, isso aqui, aí para, mil litros, eu jogo, 2 litros e meio, de cada, de cada, cauda, vão ter que ser duas caudas, ferro separado, ferro e cálcio junto, e potássio, magnésio, micro e fósforo, em outra, em outra, em outra cauda, duas caudas de 5 litros, aí eu coloco, 2 litros e meio, dá 1 EC, 1,2 EC, com a água, tirando o EC da água, dá 1 EC, e é o que eu estou trabalhando hoje, aí eu fiz uma, 20 litros de cauda, de cada uma, coloquei, 3 kg de, cálcio, 120 gramas de ferro, 2 kg de potássio, 1 kg de magnésio, 600 gramas de fósforo, e 160 gramas de micro, vou mostrar para vocês, aqui a cauda de ferro, aí a cauda de micro, você tem que mexer ela, para você repolar na caixa, aí quando chega, a, 0,8 EC, eu coloco, meio litro de cada, quando eu quero repor, chega assim, a 400 ppm, eu quero repor 100 ppm, eu coloco, 1 litro de cada, então é assim, o ruim trabalhar desse jeito, aqui é porque, você tem que estar sempre, medindo a água, é chato para caramba, na cauda ali, aquela caixa ali, é de tempero, como esse, do tempero, do ferro é neutro, e do micro, eu coloco ali, 5 gramas, de ferro, a mais por fora, entendeu, caixa 2, viu gente, Paulo Teixeira, de Jussara Goiás, para hidroponia, Wagner Canal, valeu Wagner, estamos aqui, vamos conseguir produzir, desse jeito, é chato para caramba, ficar repondo, nutrição, mas é a única maneira, de produzir, aqui em Jussara, viu, Jussara Goiás, para o Brasil, e o mundo, valeu Wagner, estamos juntos, vamos fazer, a reposição de adubo, pessoal, geralmente, repõe a noite, como aqui, o limite, da minha caixa, é isso aí, entendeu, dessa caixa, de alface, dessa caixa, de temperos, é esse aqui, o limite, ó, vamos fazer, repor, para ele chegar aqui, é o limite, de água, como que eu vou, porque que eu vou repor, agora, porque a noite, eu desligo, meu sistema todinho, então, se eu repor, a noite, vai ficar parado, do meu jeito, então, eu reponho, logo de manhã, reponho a água, e reponho, aí, vou corrigir, uma medida, que eu passei, aí, está errada, viu, eu vou corrigir, vamos medir, o EC da caixa, de tempero, está 1,06, eu vou trabalhar, com 1,35, vou ter que repor, um litro, viu, agora, a caixa, de alface, a medir o EC, está 0,93, 1,04, não precisa, recorrer, pôr em meio litro, só, tá, corrigindo, gente, ó, eu vou repor, meio litro, na caixa, de alface, o EC, 0,18, vezes, mil, dividido por 2, igual a 90 ppm, e na caixa, de tempero, eu vou repor, um litro, o EC, 0,36, de um litro, vezes, mil, dividido por 2, igual a 180 ppm, valeu, gente, estamos juntos, meus amigos, então, é isso aí, o Paulo, mais uma vez, enriquecendo o nosso canal, contribuindo demais, vocês viram que conta bacana? Pessoal, deixa embaixo, o Paulo, vamos bater papo aqui, quem sabe se o Paulo não constrói o próprio canal dele no YouTube também, Paulo, eu acho que você é um cara que tem muita informação para passar, e te agradeço muito de você estar contribuindo sempre com o nosso canal, mas deixe embaixo o comentário, deixe embaixo quem quer dialogar com a gente, o nosso telefone todo mundo já sabe, 999-939-08-9118, 27 é o código aqui do Espírito Santo, abraço, fiquem com Deus, e vamos jogar para frente esse vídeo bacana do Paulo.